Eu andava tão distante de meu pai Minha vida era vazia e sem vano E eu não conseguia mais viver assim Seu teu amor, Senhor Foi aí que eu encontrei a solução Pra preencher este vazio do meu ser E hoje posso sim falar do teu amor Que me conquistou e me transformou Meu Senhor, tu me amaste de uma forma tão especial Quando eu não tinha nada, nada a lhe oferecer Eu era um homem bem carente de viver Meu Jesus, agora eu sei que amar não é apenas uma paixão O amor é tudo que existe na vida de um cristão Pois sem amor eu sei que nada valeria Amigo, venha do jeito que estás Jesus tem para ti amor e paz Ele pode lhe tirar da escuridão Te dando salvação Jesus morreu na cruz pra nos salvar Se entregou sem mesmo revidar Açoites, pregos e espinhos e espinhos Açoites, pregos e espinhos e espinhos Eu era um amor Quando eu não tinha nada, nada a lhe oferecer Eu era um homem bem carente de viver Meu Jesus Meu Jesus, agora eu sei que amar não é apenas uma paixão O amor é tudo que existe na vida de um cristão Pois sem amor eu sei que nada valeria